Criei canções e melodia pra te conquistar Em cada verso poesia pra me declarar Mas só palavras não vão traduzir O que é te olhar nos olhos e te ver sorrir E se eu parecer um lobo, você pode rir É que esse seu jeito manhoso me deixou assim Completamente louco por você Fazendo minhas rimas só pra te dizer Você é o primeiro pensamento do meu dia Se eu não te vejo quase morro de agonia Sou dependente desse amor, seu dedo me ensina E eu quero todo dia A noite cai e o meu sonho é você Dizer de amor já tá virando o bichê Mas eu tô repetindo pra você saber Que eu adoro amar você E se eu parecer um bobo, você pode rir É que esse seu jeito manhoso me deixou assim Completamente louco por você Fazendo minhas rimas só pra te dizer Você é o primeiro pensamento do meu dia Se eu não te vejo quase morro de agonia Sou dependente desse amor, seu dedo me ensina E eu quero todo dia A noite cai e o meu sonho é você Dizer de amor já tá virando o bichê Mas eu tô repetindo pra você saber Que eu adoro amar Você é o primeiro pensamento do meu dia Se eu não te vejo quase morro de agonia Sou dependente desse amor, seu dedo me ensina E eu quero todo dia E eu quero todo dia A noite cai e o meu sonho é você Dizer de amor já tá virando o bichê Mas eu tô repetindo pra você saber Que eu adoro amar você Você é o primeiro pensamento do meu dia Se eu não te vejo quase morro de agonia Sou dependente desse amor, seu dedo me ensina E eu quero todo dia A noite cai e o meu sonho é você A noite cai e o meu sonho é você A noite cai e o meu sonho é você